As vítimas do acidente envolvendo dois ônibus no Pontal do Paranapanema foram enterradas hoje aqui na região. Outras três vítimas foram enterradas no estado de Minas Gerais. O primeiro a ser enterrado foi o motorista do ônibus de estudantes, Elias Ferreira da Cruz, de 63 anos. O clima de muita tristeza tomou conta de quem foi hoje ao cemitério em Teodoro Sampaio. Eu estava no ônibus atrás, o ônibus que estava vindo atrás, mas assim, na hora a gente viu tudo, foi o primeiro a chegar. Mas agora eu queria a força voltar, porque eu tenho que terminar e para as famílias aí, quem está nessa caminhada, a gente vai conseguir voltar. A gente vai voltar e Deus vai guiar a gente e a gente vai conseguir terminar, realizar o nosso sonho. Outra vítima do acidente, Valquíria Luíza da Silva, de 30 anos, foi enterrada logo em seguida. Parentes disseram que ela era muito apegada à família. Ela era uma menina muito querida, muito animada. Ai gente, muita dor. Tinha vontade de lecionar, né? Não foi possível. Muita dor. Muita. Muita dor. O pai de Valquíria mal conseguia falar. Deus chamou, levou. A gente só tem que concordar mesmo, não aceitando, mas... Essa é a vida, né? Só não morre quem não nasce, né? Segundo Matia, Valquíria deixa uma lembrança de alegria aos familiares e amigos. Ela vai ficar bem e a gente vai lembrar. Tem muita saudade, com certeza, nunca vai esquecer. Mas, os momentos felizes, que sempre passamos junto, toda a família, todos os amigos. E que Deus conforte também todas as famílias dos outros que se foram junto com ela. Entre os mortos do ônibus de estudantes estão ainda Luane Fernanda Alves dos Santos, de 26 anos, e Carla Oliveira, de 23. Luane foi velada aqui no Ginásio Municipal de Esportes de Teodoro Sampaio, junto com as outras duas vítimas enterradas aqui na cidade. Mas a jovem foi sepultada no cemitério em Euclides da Cunha. Já o corpo de Carla foi transferido para Minas Gerais, onde está a família dela. Dia de tristeza também em Estrela do Oeste, na região de Rio Preto. Uma mulher que estava entre os mortos do ônibus de sacoleiros, que seguia para Iturama, Minas Gerais, foi velada e sepultada na cidade. Abalados, familiares e amigos não quiseram gravar entrevista. Segundo as investigações, uma ultrapassagem em local proibido pode ter causado o acidente entre os dois ônibus. Eles bateram de frente. Oito pessoas morreram e 46 ficaram feridas. A Artesp informou que o ônibus de Teodoro Sampaio não tinha permissão para fazer o transporte de estudantes. As vítimas fatais que são de Minas Gerais foram enterradas nas cidades de Iturama e Carneirinho.